Estamos aqui na rua Álvaro Chaves, ao lado do Muro das Satisfações. Tamo junto com o meu canal Marcelo Fluminense 1. Fluminense campeão do mundo, 1952. Ao clipe aí. E hoje vamos contar mais uma. Vamos falar sobre a música que foi feita para o Mundial de 52, né? Foi pela banda chamada Nelson Rodrigues, um coletivo que eu participo junto com o produtor e guitarrista Cláudio Cotes, que toca a rádio do Fluminense. Essa música foi feita exclusivamente para o projeto, né? Que a intenção é que a gente pudesse comunicar essa história o máximo possível. Afinal, o título ocorrido há mais de meio século, a gente tinha que pegar elementos do século XXI para poder fazer um link legal. Nós fizemos um clipe. É porque na carência de imagens da época, né? Que são raríssimas, nós resolvemos optar por esse tipo de comunicação. Então, o Rafael Sanches, da BB Editora, teve o carinho de fazer uma animação nesse título que ocorreu há 65 anos atrás, né? Então, eu espero que vocês curtam, né? E vamos em frente que vem mais coisa legal por aí. Contagiados com o envolvimento do torcedor brasileiro com a Copa do Mundo de 1950, os dirigentes da FIFA escolheram a cidade maravilhosa para sediar um campeonato mundial entre clubes de futebol. A competição ganhou o nome de Copa Rio e teve duas edições. Na primeira, em 1951, o Palmeiras foi campeão. Já na segunda... Bom, na segunda eu vou contar para vocês como foi. Nem sei que orgulho do meu time, vou campeão do Mundial de Clubes, bravo o ano de 52. Nem sei que orgulho do meu time, vou campeão do Mundial de Clubes, bravo o ano de 52. E eu, Titi, Castilho e Teleu, impossível esquecer. Com você, o Fufu foi o maior, fizeram a terra girar ao nosso redor. Nem sei que orgulho do meu time, vou campeão do Mundial de Clubes, bravo o ano de 52. Nem sei que orgulho do meu time, vou campeão do Mundial de Clubes, bravo o ano de 52. A disputa integrou continentes, nações, um grande torneio de campeões. A Copa Rio foi seminal, inspirou a FIFA a fazer igual. A Copa Rio foi seminal, inspirou a FIFA a fazer igual. Nem sei que orgulho do meu time, vou campeão do Mundial de Clubes, bravo o ano de 52. Nem sei que orgulho do meu time, vou campeão do Mundial de Clubes, bravo o ano de 52. Obrigado, Mr. Oscar Cox. Vamos nunca esquecer. Live forever. Música Música Música